Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 151 e recebemos o professor Roberto Bueno para a conversa sobre Carl Schmitt. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês, intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. No dia 2 de maio, o podcast de Filosofia Pop completa 7 anos, vai rolar um sorteio de alguns livros em nosso perfil no Instagram. Para participar, siga nosso perfil, curta a postagem dessa promoção, marque seus amigos e boa sorte! Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato arroba filosofiapop.com.br. Se você gosta do conteúdo, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é http.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Completando os 7 anos, eu gostaria de pedir para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o podcast, para compartilhar aquele episódio que mais gostaram, as histórias que mais curtiram, os temas que só ouviram pela primeira vez, talvez, no nosso podcast. Seria interessante para a gente fazer essa comemoração e aumentar o alcance do podcast nesse momento, para que ele tivesse mais força para continuar. É importante dizer que o podcast Filosofia Pop não pretendia somente trazer temas e assuntos diferentes para o palco da filosofia, mas fazer com que esses temas, esses assuntos fossem abordados e transformassem a própria prática da filosofia e a imagem que as pessoas têm da filosofia. Aproximasse a filosofia do cotidiano das pessoas. Não sei se a gente conseguiu fazer isso, porque o podcast ainda é um meio muito elitista no país, mas, de todo modo, é bom ouvir histórias e é bom que a gente continue esse caminho juntos, como se a gente estivesse constituindo um mecanismo de comunicação diferente, uma espécie de rádio pirata que pudesse trazer mensagens que não são aquelas da grande mídia em um tempo que não é daquele das grandes mídias também. Então vamos para a nossa conversa com o professor Roberto Bueno sobre Carl Schmitt. Hoje a gente conversa com o professor Roberto Bueno, direto de Uberlândia. Ele é professor da UFU, pós-doutor em Filosofia do Direito e do Estado pela Univende Marília, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Filosofia Política pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, mestre em Filosofia do Direito e Teoria do Estado pela Univende Marília, especialista em Direito Constitucional e Ciência Política pelo Centro de Estudos Constitucionais de Madrid, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. O professor Roberto Bueno tem um trabalho muito importante sobre Carl Schmitt e é esse autor que a gente vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou perguntar primeiro, professor, aquela pergunta sobre como o senhor encontrou o Carl Schmitt como tema das suas investigações e acho que aí dá para ter uma ideia também de quem é esse autor, o que significa esse autor na sua trajetória. Então, eu começo a me aproximar um pouco mais do pensamento de Carl Schmitt quando eu estive estudando na Espanha, especificamente em Madrid. Lá eu tive contato na Pós-Graduação com alguns colegas que trabalhavam esse assunto, outros também que não eram exatamente da Universidade Autônoma de Madrid onde eu estava, também autores importantes que trabalhavam com o Carl Schmitt, também no local onde eu estudava, onde eu fiz uma especialização em Direito Constitucional e Ciência Política, o Centro de Estudos Constitucionais de Madrid. É um local também que tinha muitos recursos, tinha muitos recursos bibliográficos e era um local também onde Carl Schmitt no seu momento tinha publicado textos na revista do próprio centro. Então, eu fui me aproximando dessa maneira a obra do Carl Schmitt e também pelo meu interesse, que foi sempre muito grande, pelo fenômeno do nacionalsocialismo. Então, pelos dois lados eu fui me aproximando a esse autor e ao período, e ao contexto da República de Weimar, que para mim foi sempre um tema, um objeto que sempre me causou muito interesse. dado que se trata de um momento histórico, de crise, grave crise, que acaba conduzindo ao que nós viemos a conhecer como um grave fenômeno que foi o nacionalsocialismo. E, bem, foi uma crise política, uma crise econômica, derivada de uma derrota na Guerra de 18, 14-18, e que, digamos assim, foi bastante capaz de demonstrar a incapacidade das forças republicanas, e digo forças republicanas de uma maneira muito ampla, para se constituir enquanto um anteparo forte o suficiente contra as emergentes forças de extrema direita naquele contexto de Weimar. Por vários motivos, mas foram insuficientes. A esquerda mais radical, a esquerda menos radical, o grupo católico, os centristas, todos eles se revelaram insuficientes de perceber o perigo que estava por vir e de constituir uma força eficiente, suficiente, para conter a ascensão do nacionalsocialismo e extrema direita. Então, por aí que eu acabei me aproximando ao Carl Schmitt. É curioso, eu vou comentar por mim, quando eu ouvi falar do Carl Schmitt, foi na época do golpe de 2016, que um colega falou assim, não, agora temos que voltar a estudar política, mas temos que voltar a estudar Carl Schmitt. Mas me parece que a ideia era voltar a pensar a política como schmittiana, como se tivesse saída em relação a essa política. E aí que está um ponto que eu acho que é um nó da situação. Como você acha que a gente deve se aproximar do Carl Schmitt? Eu acho que aí tem autores que falam, não, esse autor deve ser relegado, ele deve ser esquecido, deve ser engavetado. Outros falam, não, é possível recortar conceitos, e utilizá-lo, né? Eu acho que tem um cuidado que o senhor tem de recontextualizá-lo, que eu acho muito importante ressaltar também. Então, Marcos, os nossos ouvintes, quando nós nos dedicamos academicamente a algum autor, de uma maneira mais apurada, mais cuidadosa, isso longe está de querer dizer que nós estamos concordando com o que este autor está a propor, né? Eu estudo Florestan Fernandes, eu estudo Nelson Werneck Sodré, eu estudo muitos autores, né? Nacionais e estrangeiros. Isso não quer dizer que eu concorde plenamente com tudo, como dizem autores com os quais eu convirjo mais, é óbvio, com o Danci Ribeiro, com esse que acabei de citar, né? É óbvio que eu concordo muito mais com Atílio Boron do que com o Hunt, né? Nas suas análises geopolíticas. Isso é óbvio, né? É óbvio que eu concordo muito mais com as teorias, né? Contra neocolonialistas, né? Com Fanon, do que com alguns espécimes nacionais deste momento que conduzem a nossa política econômica. Isso é óbvio. Agora, nós não podemos dispensar os bons autores pelo fato de que eles se encontram à nossa direita. Eu não deixei de ler o Mein Kampf quando eu fui escrever a minha tese. Seria uma sandice isso. Nós temos que conhecer os métodos dos nossos adversários para reconhecer, ou às vezes inimigos mesmo, para reconhecer como é e quando eles estão sendo aplicados. para ver as consequências disso, né? Então, é muito importante que nós não entremos, para usar uma palavra da moda, né? Com o perigo que isso implica na cultura do cancelamento. Isso só serve para uma coisa, para nós nos distanciarmos do conhecimento. Isso é algo que nós não podemos realizar. É um passo que nós não podemos dar, né? Quer dizer, tudo que eu não gosto, parece que não... O cancelo, o cancelo, nós estamos reduzindo o nosso mundo cognitivo. Nós estamos reduzindo os nossos objetos de conhecimento. Isso, antes de nos facilitar a emancipação, a autonomia, promove um movimento contrário, né? Nos distancia das vias de acesso à nossa soberania, à nossa autonomia, enquanto seres pensantes, enquanto seres políticos. Então, é realmente o contrário que a gente precisa fazer. Então, há o passo em que também estudo Schmidt e todo aquele contexto da República de Weimar, eu estudo dentro daquele contexto outros personagens dos quais eu tenho muito maior simpatia também, né? Hermann Heller, né? Por exemplo, posso ter algumas concordâncias, outras mais com Franz Neumann, né? Que, aliás, foram alunos de Schmidt, né? Então, é importante que a gente tenha essa aproximação aos autores. E, no caso de Schmidt, é um erudito, né? É um homem realmente, desde a perspectiva intelectual, admirável. Enquanto, digamos assim, indivíduo, né? Ou até intelectual, digamos, a procura de uma inserção na institucionalidade, nesse aspecto eu já sou muito mais crítico, né? Acerca do seu valor. Agora, do ponto de vista intelectual, da sua obra, é inegável que se trata de uma obra singular, né? E seria uma estultice desprezar, né? Pelo fato de que é um homem que fez escolhas altamente depreciativas de si próprio, né? E que atentaram contra a dignidade, contra a vida, né? De milhões de pessoas, né? Ele sustentou o regime nacional socialista, né? Ele apoiou aquilo. E disto nunca se retratou, diga-se de passagem, né? Nunca assinou, não que isso fosse ajudar em muito, né? Porque, afinal de contas, o pecado era grande demais, né? O erro, se é que erro foi, foi grande demais, né? Quer dizer, quando estávamos no julgamento de Nuremberg, não bastava alguma daquelas pessoas pedir desculpas pelo ocorrido. Não tem mais o que fazer, né? Mas é um erro grande demais para não se dar conta enquanto se comete. E, fazendo um pequeno parênteses, né, Marcos? Algo similar ocorrerá no Brasil daqui a alguns anos. Esses responsáveis pela morte de um milhão de pessoas, eu estimo que nós estamos em muito mais que 600 mil pelo fenômeno da subnotificação, eu estimo que nós teremos um fato similar. Ah, eu não sabia disso que estava acontecendo, eu não soube na época disso, eu não fui informado, eu era do ministério, mas não chegou até a minha informação. Então, nós teremos um monte de pessoas, um aglomerado de gente, dizendo que não é culpa sua, que não sabia, né? Que não podia, se soubesse, não teria agido daquela forma. Nós vamos ter muitos argumentos desse tipo. Gente que não merece desculpa, gente que merece um julgamento sério, honesto e justo e, com as devidas provas, prisão. Prisão e dura prisão. No mínimo, já que aqui no Brasil não temos formalmente a pena de morte, apenas existe na prática contra as pessoas pobres. esta sim tem pena de morte na prática e executada pelo guarda da esquina, não pelo poder judiciário. É assustadora a atualidade do Carl Schmitt pelo contexto que você falou, da crise econômica, da crise política, do quadro que isso possibilita para a ascensão de um tipo de pensamento conservador, por ir articulado. Mas eu vou te perguntar, então, sobre o conceito de política. O que para o Carl Schmitt é a política? Para a gente poder começar a entrar no pensamento dele. Sim. O Schmitt, ele concebe o conceito do político a partir de uma definição muito clara. O político, para ele, é a oposição entre amigo e inimigo. Argor não é uma invenção, não é uma criação schmittiana, mas ele busca isso, este conceito, de um pensador barrientos, Alamo Barrientos, que é um pensador espanhol de vários séculos antes. Então, este espanhol não chegou a desenvolver muito a ideia, mas está lá em potência, em latência, essa ideia, que é de onde ele vem a recolher esta oposição amigo-inimigo, que aí sim, Schmitt transforma isso no seu conceito do político. Então, para o Schmitt, o político se resume à possibilidade de definição do inimigo. O inimigo é aquele que pode nos causar até mesmo um dano físico e até mesmo a morte. E, portanto, nós temos de reagir nesta mesma dimensão, podendo causar ao inimigo a morte. Ao inimigo público é o inimigo privado. O inimigo público cabe ao Estado definir. Aí há uma série de desdobramentos nesta questão da inimizade privada, que não seria exatamente algo tão relevante. Mas o Estado também pode definir o inimigo exterior, externo. Teríamos o inimigo interno, o Estado pode definir quem é. Nós já temos algumas relações e ilações possíveis com a teoria da segurança nacional, como teve no Brasil durante as ditaduras. E durante as ditaduras normalmente existem, o inimigo interno. E também o inimigo externo. Aí cabe o Estado definir quem é para que organizem as forças internas para combater este inimigo externo. Então, aí são as guerras também externas. Então, de uma forma muito sintética, o conceito do político do Schmitt é isso. É essa possibilidade de definir quem é o inimigo, o outro. E quanto ao amigo em si, esta é uma palavra que acaba, sim, é possível abordar, é possível conversar sobre ela, mas ela passa num segundo plano. Passa num segundo plano que, inclusive, é muito pouco tratado pela literatura. Muito se fala sobre o inimigo no Schmitt e muito, muito pouco sobre o próprio conceito do amigo. Que, aliás, também é uma outra expressão, é um binômio aqui, que tem também uma similaridade na filosofia do Emmanuel Liviná. Mas aí já é algo que o próprio Schmitt nem trata muito. Nesse lidar com o outro, você está sempre pensando nessa relação com o inimigo. Eu acho interessante que o Schmitt não fala só de excluir, mas de exterminar o outro. A ideia é de distinguir o outro. Então, não tem uma relação de tensão que vai se manter como uma estruturação de um poder contínuo. Você precisa do outro. Não. Parece que o objetivo final está implícito no Schmitt também, isso, não é? Há uma ideia no Schmitt que é da homogeneidade. Então, o conceito de homogeneidade ou conceito de unidade política é um elemento importante na gramática política do Schmitt e a realização da homogeneidade implica, então, a exclusão. A exclusão, não a inclusão, a exclusão. E estas formas, dentre as formas de excluir o diferente, está a sua eliminação física, algo que fica muito claro a partir de 1933 na obra do Schmitt. Por que a partir de 1933? que a partir do dia 1º de maio de 1933, juntamente com o Heidegger e outros, 1º de maio de outro trabalho, com outros milhões de alemães, eles se filiam ao Partido Nacional Socialista. Agora, já em 1932, havia uma outra obra do Schmitt, que ele começa a apontar um pouco para um caminho diferente do que ele vinha seguindo, que é a legitimidade, legalidade e legitimidade. Legaliteto und legitimiteto. Então, o Schmitt começa a virar um pouco, começa a virar um pouco nessa obra. Mas é, indiscutivelmente, a partir de 1933, quando dá sua adesão ao partido, que ele vai reeditar, inclusive, a sua obra O Conceito do Político, The Begriff as Politicians, e esta edição de 1933 tem alterações relativamente à edição de 1932, que é uma edição que serve de base normalmente para as traduções mundo afora. Não é a edição de 1933 com as modificações que ele faz no Conceito do Político, na obra, título esse, para torná-la palatável ao regime nacional socialista. Veja, o primeiro escrito mesmo do Conceito do Político é de 1927, o livro sai em 1932, antes, portanto, a sanção do regime, mas ainda assim foi preciso realizar algumas mudanças. Quem trata muito bem deste, digamos, esta mudança, dessas mudanças, é o professor Alexandre Franco de Saco, com quem eu tenho fraterno de discordâncias, e ele editou recentemente um livro que é o Conceito do Político comparado. Então, ele compara as duas edições de 1932 e 1933 e ali se vê o conjunto importante de mudanças que aconteceu, que o Schmitt introduziu. Conceitos, palavras, chave, explicações, retira alguns trechos, põe outros trechos, torna a obra bastante palatável ao ascendente regime. Mas, mesmo assim, talvez não tenha ficado de todo satisfatório, assim como a atuação do Schmitt, porque em 1936 ele vem a sofrer uma campanha por parte dos segmentos do regime, não apenas das SA, das SS, mas porque eu o tinha como um incômodo. Eu, sinceramente, para mim, eu tenho que não se tratava de uma campanha contra o Schmitt pelo fato de ele, digamos assim, ser percebido como alguém que não tinha aderido realmente ao regime. Ele realmente aderiu de última hora. Quando chegaram ao poder ele se apresentou meses depois. Para mim, a interpretação mais condizente com a verdade dos fatos seria de que ele estava ocupando espaço político e de poder de personagens que já estavam lá com os nacionais socialistas há mais tempo. E ele chegou depois, por brilhante que era, conseguiu ocupar vários postos e posições de poder que os outros. Obviamente, não cabiam dois no mesmo lugar. Então, eu acho que a campanha contra ele mais se deveu a isso do que pela falta de interesse esse esforço do próprio Carl Schmitt em apoiar as piores causas do nacionalsocialismo. Depois, eu acho que tem um elemento interessante porque você destaca como o Schmitt não é sistemático, mas essas transformações apontam para um tipo de fluidez, vou usar uma palavra ruim, mas carreirística, uma sede de chegar aos postos que eu adapto o meu pensamento de acordo com o contexto e eu consigo... Tem autores que não fariam isso, ou fariam outra obra, deixariam aquela lá, mas ele tem esse elemento de sede de poder. Eu vou te perguntar sobre isso. Sabe, o Marcos Santos me faz a pergunta, a esse respeito especificamente, tem uma parte da literatura de importantes intérpretes de Carl Schmitt que dizem o seguinte, ele escreveu muito da sua obra de uma forma propositalmente imprecisa e em alguns aspectos obscura, em alguns aspectos, para que fosse possível esse transitar de um lado ao outro ou de acordo com as conveniências de cada momento, sorte que não houvesse um compromisso indefectível, inarredável, insuperável quando as circunstâncias mudassem. Então, isso também se diz do Carl Schmitt, isso também se diz dele. E, como disse, era um erudito que escrevia muito bem, escrevia muito bem. Poderia, não, essas duas qualidades não são inerentes necessariamente a uma mesma pessoa. Pode ser o erudito mas não ter a capacidade ou uma fluidez textual invejável e vice-versa. Então, mas nele se concentravam essas duas virtudes. Talvez aí tenha um ponto muito importante porque essa ideia de você não buscar um sistema formal e fechado, uma beleza racional em que tudo se encaixa, abre espaço para você deixar a coisa como um sublime não linguístico. No final, tem alguma coisa que eu não disse que é mais importante e que é o gesto fundador que deixa esse espaço para a gente negociar. E quando você faz a política com o sublime, você abre espaço para qualquer coisa. você... A obra do Schmid também, Marcos, ela foi muito construída para responder as questões políticas do momento, os dilemas jurídicos da época. Eu não estou dizendo com isso que toda a obra dele esteve pensada para os problemas práticos do cotidiano. Não é isso, mas a erudição dele, a capacidade de formulação dele e de criação literária e teórica, ela estava orientada por essas preocupações. Então, quando o Schmid escreve o catolicismo romano em forma política, um pequeno livrinho lá de 1922, 1923, porque publica no ano, mas a pessoa nem sempre escreve só naquele ano. Então, uma obra deste ano, 1923, assim como a teologia política, ele está dando resposta com alto grau de erudição a problemas da representação. Está dando lá na própria teologia política, ele está analisando pensadores contra revolucionários franceses, o que também era uma forma de recriticar o iluminismo, as formulações iluministas da própria República de Weimar e da Constituição de Weimar, que tinha sido elaborada após a derrota da Alemanha na guerra e a queda do Império Guilhermino, do Kaiser, Guilherme II. Então, deixando claro que não se trata de uma resposta imediata e rápida, curta, aos problemas do dia a dia, mas eram formulações ou tentativas de formulações sofisticadas para problemas importantes da época. Repito, questão da representação política em Weimar. Era um crítico dos partidos políticos, das disfuncionalidades dos partidos políticos, do próprio parlamento. Então, em várias obras, ele está fazendo referências a isso. Mesmo na teoria da Constituição de 1928, ele também vai tratar desse assunto, dentre outros específicos do direito constitucional, mas vai tratar desse assunto também da representação. eu vou perguntar sobre um outro conceito para a gente poder dar um passo além e continuar se aproximando desse autor, que é o conceito de ditadura. Como que o Carl Schmitt pensava a ideia de ditadura? Então, a obra inicial, a primeira obra mais densa de Carl Schmitt sobre esse tema é de 1921, cujo título é justamente essa é a ditadura de dictatura. Tem lá um subtítulo extenso, mas ele vai procurar tratar essa obra, ele vai retomar o conceito de ditadura dos romanos e vai desenvolver isso de tal maneira que dois aspectos, dois conceitos centrais serão a ditadura comissária e a ditadura soberana. O que dirá o Schmitt a diferenciar esses dois, como diferenciará o Schmitt esses dois conceitos? Diz ele que a ditadura comissária é uma ditadura na qual alguém assume poderes para transitoriamente e sem poderes para alterar a Constituição, mas apenas para suspender alguns pontos dela, atuar para retomar as condições normais e então colocar novamente a Constituição em vigor nos termos em que ela operava antes. isto conceito de ditadura comissária. Ditadura soberana é outra coisa, é quando alguém assume o poder e tem as faculdades, as competências para criar uma nova Constituição, que é muito diferente. Então, no caso da primeira ditadura, ele sustentava o que era o que poderia estar disposto em algumas Constituições para os períodos de anormalidade. Então, em situações de emergência, seria possível convocar este poder, este tipo de ditadura que encontraria o seu similar lá no período romano. Agora, eu sempre sustentei o seguinte também, este é um tipo de ditadura que se sabe como começa, mas na prática não se sabe como termina, porque uma vez que o sujeito já tem esses poderes fica muito difícil que as instituições tenham força para exercer o contrapoder e retirá-lo de um possível abuso, de uma condição de possível abuso. O artigo 48 da Constituição de Weimar, inciso 2, dispunha poderes desse gênero ao Reichs presidente, o presidente do Reichs. E, bom, as coisas não andaram muito bem. Nos momentos mais críticos as coisas não andaram muito bem. Esse é um tema muito importante no direito constitucional, não é um tema fácil, mas eu sempre me inclinei, Marcos, a todos os nossos ouvintes, a pensar o seguinte, que nos momentos graves nós precisamos do direito e precisamos da política. Agora, a concentração de poderes em uma só figura sem capacidade institucional de segurar um possível abuso, eu acho que é uma péssima solução. então, eu não confio muito ou não confio neste instituto, ou nesta categoria que foi criada, criada não, mas foi desenvolvida e foi sofisticada pelo Carl Schmitt. Obviamente que nem me propõe sequer simpatizar nem de longe com a ditadura soberana, própria, mas confio em demasia da própria ideia de ditadura comissária, que já expliquei o que significa. Pelo potencial que ela tem, pelo terreno pantanoso que ela percorre e dos abusos que na prática ela permite que sejam exercidos por um nobre motivo da restauração da ordem. E depois de tudo, muitos do que são defensores do Carl Schmitt argumentam que realmente Schmitt teria sido sobretudo um defensor da ordem, que o seu grande objetivo sempre foi esse, restaurar a ordem. Em Weimar, quando as coisas estavam ruins, quando estavam péssimas, péssimas, ali em 1932, que acaba quando vem os nazistas ao poder, então, a ordem pode vir por aqui, que é melhor que o caos. Então, Kiyo Schmitt teria sido antes de tudo um defensor da ordem. Agora, ordem também podemos dizer que há quando é uma ditadura, e esta não é uma ordem com a qual nenhum de nós ansei. Pelo menos não, digo eu, dentre aqueles que temos um mínimo de razoabilidade e conhecimento histórico, e possamos discernir o que significa uma ordem política preservadora dos direitos, garantias e da vida humana, como valores superiores, e o que significa uma outra ordem em que a pancadaria, a tortura, o genocídio são a ordem do dia e o desiderato de um determinado grupo de acelerados que ocupam transitoriamente o poder, mas o exercem como se não houvesse amanhã. É difícil não recontextualizar para a situação brasileira e ver as recentes celebrações da ditadura como restituidoras da democracia no Brasil, uma situação muito, uma interpretação absurda e que é feita de uma forma muito cínica, né? Eu acho que aí eu vou passar para o outro conceito, depois eu acho que a gente volta para mais contextualizações porque é inevitável trazer o Schmidt para hoje em dia, mas eu vou perguntar sobre o conceito de exceção, que talvez seja o conceito que é mais badalado ou mais utilizado do Schmidt, talvez em de forma até desconectada do projeto do Schmidt, mas eu acho que é inevitável falar desse conceito também. O que o Carl Schmitt pensa por exceção? Então, o conceito de exceção no Carl Schmitt, a palavrinha alemã, Ausnamenzustan, nós temos que pensar a exceção quando o caos ou a desordem são digamos o cenário muito próximo ou ele já se instalou. O problema é que quem diz quando estas condições estão postas ou quando elas foram superadas é a figura do presidente do Reich. O Carl Schmitt ainda vai argumentar, de acordo com a Constituição alemã, que o parlamento tinha competência para digamos servir como um obstáculo aos abusos do presidente. agora, obviamente isto aqui ou é uma ingenuidade ou é uma fé argumentativa, porque todas as críticas do Schmitt desde a sua juventude entrando nos anos 20 até o final dos anos 30 a vida inteira ele sempre criticou a debilidade do parlamento de Weimar. As suas críticas ao parlamento tomaram como base o parlamento de Weimar contrapondo ao parlamento inglês clássico as funções que o parlamento inglês tinha e supostamente exercia seria um modelo ideal e que o parlamento alemão não conseguia exercer. Então, se não conseguia exercer as funções precípuas, por que eu conseguia em tempos de crise segurar aquele poder alto poder do executivo que estava na eminência de declarar o estado de exceção e as consequências medidas excepcionais para supostamente então restaurar a ordem. Certamente este enfraquecido e débil poder não seria eficiente para cumprir essa finalidade. E veja, o problema também que citei anteriormente de que era o presidente do Reich quem tinha a competência para reconhecer as situações calamitosas e que requeriam estas medidas emergenciais é chegado o momento pelo seu próprio juízo e critério singular e exclusivo dizer que elas já estavam superadas e que não faria mais falta então manter as medidas de exceção. Ora, é muito provável pensar de acordo com a natureza humana e com as condições de poder e com a forma como os seres humanos costumam usar o poder que houvesse uma acomodação com a situação de exceção quem sabe até um fabricar de falsas situações para postergar a exceção mesmo quando se é que havia ocorrido originariamente situações e circunstâncias que levariam a decretação da exceção portanto de medidas excepcionais é possível imaginar que na sequência se superadas tivessem sido que outras tantas fossem fabricadas artificialmente apenas para o sujeito no poder continuar no poder exercendo amplíssimos poderes que a situação de emergência de exceção lhe concederiam portanto esse é um jogo muito perigoso extremamente perigoso as medidas de emergência elas precisam estar não apenas muito claramente delimitadas como nós precisamos ter poderes e instituições e uma vida política muito ativa no sentido de servir como uma força reativa e capaz de frear eventuais abusos parêntese essas condições de contrapor-se a forças políticas que tendentes ao abuso é algo que nós não vemos nem de longe no Brasil hoje em dia nós não temos essa condição e isso é que é o mais assustador já que estamos falando de emergência fecho parênteses eu acho que todos os conceitos que a gente falou eles acabam tendo alguma conexão e acabam se comprometendo se a gente fala da exceção e fala do político como criação do inimigo essa naturalização da exceção a continuidade do próprio projeto de ditadura tem uma vinculação também com a ideia da origem do poder e eu queria comentar que você falasse um pouquinho sobre o debate do Schmitt com Kelsen sobre o guardião da constituição que essa ideia de onde provém a norma de onde o que que garante a norma o que que garante a constituição então são duas ideias muito claras para o Carl Schmitt a construção da norma não tem como seu fundamento último uma outra norma como é o caso da teoria queuseniana cujo alicerce último da norma é uma norma antes dessa uma norma pressuposta que no caso é o conceito de Grundnorm que é a palavra alemã que designa isso é uma norma hipotética fundamental o que é a rigor uma contradição em termos com a própria teoria queuseniana que pretende ser científica ora se a teoria queuseniana de justificação da cadeia de validade das normas pretende ser científica ele tem que provar todos estes passos o problema é que o último passo do keusen não é justificável cientificamente mas ele é uma suposição ele é uma norma hipotética não é uma norma não é uma norma um passo comprovado portanto enquanto para o keusen nós temos uma estrutura normativa uma cadeia de validade das normas em que uma estrutura piramidal se facilitar a compreensão nós temos que todas elas que estão abaixo da estrutura piramidal derivam a sua validade da primeira das normas que está no ápice da pirâmide que é a constituição essa própria constituição retira a sua validade de uma outra norma que lhe é superior a uma outra constituição e assim sucessivamente até encontrar a norma hipotética fundamental para o Schmitt é algo completamente diferente nós temos que as normas derivam do poder político diretamente da criação política é fato que eu concordaria com a perspectiva schmittiana de que o direito não é criado por normas que não tem um querer as normas tem um querer as normas por si só não criam outras normas as normas possuem um querer humano que cria normas que dirige a criação das normas subsequentes e futuras mas o Schmitt deixa claro que é um querer político do qual dependem diretamente o processo criativo de normas no caso do embate do debate constitucional o nível constitucional entre ambos o Schmitt dirá então que o guardião da constituição é um ente político enquanto que para o Schmitt para o Kelsen é um ente jurídico Kelsen então propõe a criação de um supremo tribunal federal de uma suprema corte como quer que se chame que no caso acabou inspirando a criação da corte austríaca na década de 20 enquanto isso para o Schmitt não nós tínhamos que ter um controle político que no caso schmittiano seria o presidente do Reich aquele que faria este controle era proposta dele que o poder executivo mesmo fizesse o controle de constitucionalidade e aqui nós temos uma discrepância de fundo com Montesquieu da sua teoria da tripartição dos poderes necessariamente no Schmitt nós teríamos uma ruptura com essa ideia da tripartição dos poderes porque não teríamos um judiciário propriamente independente algo que também durante o período nacional socialista para o Schmitt ficou extremamente claro e para qualquer leitor médio também está muito claro que ele manda as favas a tal da tripartição dos poderes e claro nos dias que correm não quer dizer que nós tenhamos também de acreditar que são poderes absolutamente independentes etc 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 mas que pior será se nós tivermos a reunião de dois deles em um só então o que mais temos de fazer antes de jogar a água com o bebê e a banheira fora é tratar de reconstituir de reconfigurar esses poderes de sorte a torná-los mais eficientes e operativos de acordo com aquilo para o que eles foram originariamente pensados para desenvolver como suas funções precípulos é bem curioso como agora a gente tem esse problema como fundamental como preservar a criança e jogar água suja fora porque quando a gente olha a situação por exemplo de um dirigente que se diz ungido pela votação popular e quer preservar o poder utilizando interpretações abusivas da constituição abusivas entre aspas porque eu acho que o problema todo é que existem brechas existem brechas quando você vai interpretar a constituição e a interpretação vai ser nesse sentido de que agora eu estou no poder para preservar o que quer que seja porque o discurso acaba sendo redundante você se desjustificado de promover uma ditadura é isso que é a ameaça que a gente está tendo cotidianamente eu acho que é curioso curioso não necessário um trabalho que você tem feito de resgatar figuras como o Teixeira Lott o Marechal Teixeira Lott você acha que a gente pode esperar alguma coisa esperar esperar é uma palavra ruim mas como que você vê essa água suja esse bebê hoje pois é o Marcos os nossos ouvintes nós temos que calibrar a esperança com a ação qualquer uma das duas isoladamente ou se preferiram dizer que estejam divorciadas eu acredito que nos conduzem a um desfecho não muito favorável eu sustento que devemos calibrar a esperança aliada a ação temperada pela reflexão se for reflexão demais e não agirmos de pouco nos valerá se nós agirmos de uma forma digamos assim sem um real ânimo expectativa esperança de êxito embora as circunstâncias sejam difíceis talvez desanimemos antes de chegar à metade do caminho tudo isso temperado pela reflexão eu acredito que nós podemos chegar a algum lugar mas é indispensável que nós tenhamos o alento da intervenção coletiva porque as circunstâncias o horizonte de uma ditadura e de um regime de força seja o nome que se dê a ele mas um regime de força de qualquer forma ele não 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 sugere êxito quando não seja de uma forma coletiva a resistência a resistência a eclosão em algum caso até um regime de força já instaurado não é possível ser feito isoladamente ou com pequenos coletivos é indispensável que seja uma resistência coletiva o mais abrangente possível quanto mais abrangente for a resistência mais chances de êxito e de menor sofrimento e perdas humanas nós teremos eu posso reputo como muito certeira a ideia de que mesmo forças armadas elas são um pouco mais covardes do que se supõe ou seja contra um país inteiro elas não reagem elas entregam as armas pelo medo de sucumbir elas próprias e perder as vidas agora quando elas se defrontam com jovens poucos jovens um punhado de pessoas por mais valorosas que sejam 5 mil 10 mil num ambiente de 211 milhões então se transformam nos me perdoem pela expressão nos machos alfa de plantão então são os mais corajosos da quadra os mais corajosos da região agora se nós tivermos uma realmente uma demonstração cabal inequívoca de que a população brasileira não aceita regimes de força esta turma dará todos os passos atrás que nós nem chegamos a imaginar que seriam capazes de dar porque o excesso de força que gente armada demonstra contra a gente desarmada é diretamente proporcional a sua covardia de agir sem armas e pela razão vou fazer uma pergunta talvez seja um passo atrás mas que é importante que é a ideia de como as críticas que Schmidt faz da democracia liberal muitas vezes são aplaudidas pela esquerda e muitas vezes até incorporadas pela esquerda e muitas vezes até utilizando alguns conceitos e naturalizando esses conceitos e abrindo mão desse debate formal como se já está perdido o jogo então e uma coisa que você falou agora eu acho que é fundamental quando você usou a palavra abrangente porque o discurso Schmidtiano eu posso dizer que o discurso da extrema direita no Brasil também tem sempre essa criação do inimigo esse outro esse eles em nós eu também esse outro que está dentro de nós que a gente tem que expurgar não há espaço para a ideia de multiplicidade democrática de diversidade então a ideia de uma democracia Schmidtiana é um oximoro o que você comentasse pouco disso então o Schmidt ele realmente faz críticas importantes a democracia liberal não é o caso de que nós desmereçamos uma série de referências que ele faz diga-se de passagem há um ponto de aproximação com Francisco Campos o nosso Francisco Campos e digo nosso porque nasceu no Brasil e não porque eu novamente esteja de acordo com Francisco Campos e com o sentido da obra dele no sentido final muito embora também tenha escrito sobre Francisco Campos eu publiquei um livro no Senado Federal que aliás é um livro extremamente acessível muito barato acho que custa 14 reais e são lá 400 páginas quase digo isso porque no mundo editorial brasileiro hoje é muito raro se conseguir comprar livros baratos e extensos e este livro que eu escrevi felizmente no Senado Federal o publicou e contando mesmo assim com extensão razoável páginas e por um excelente preço um excelente valor subsidiado com certeza então nesse livro eu também faço uma aproximação do Schmidt com o Campos e há muitas críticas à democracia liberal que são em comum que eles têm em comum também a questão da imprensa da opinião pública é um tema que também às vezes não se fala muito em vários momentos deixa de ressaltar no Schmidt mas está lá e muito muito também no próprio Francisco Campos é uma queixa e críticas à imprensa e veja dentre as críticas que faz o Schmidt ao parlamento à vida política partidária está de que muitas decisões não são tomadas no plenário são tomadas nos gabinetes são tomadas a portas fechadas é isto uma inverdade? não é outra das críticas que faz no plenário não estão ali para se deixar persuadir por melhores motivos ou melhores razões quem vai ao plenário está para expressar as suas próprias razões e os seus próprios motivos antes do que estar a participar de um debate de ideias onde seria possível que aquele que apresente melhores ideias melhores argumentos possa persuadir o outro da superioridade das suas então também há aqui no Schmidt uma argumentação a respeito de como funcionava o parlamento na Inglaterra ele idealiza também um pouco as coisas mas o fato é que há razões há argumentos que são verídicos no Schmidt o problema é o passo que se dá depois disso o problema é o passo que se dá depois disso eu posso detectar que eu estou com uma perna machucada um médico pode detectar que eu estou com a perna fraturada um médico diz então vamos fazer o seguinte vamos serrar a perna e o outro diz não eu posso colocar o gesso se eu colocar o gesso eu vou ficar com a perna boa novamente embora tenha a fratura agora pela opção do primeiro médico nós vamos ficar sem a perna abaixo do ponto da fratura procurando aqui traduzir um pouco em miúdos as coisas eu quero dizer que dependendo do encaminhamento que se dê a um problema que está detectado que é correto a fratura nós podemos ter duas opções uma insana e a outra uma opção adequada então no caso do Schmidt a opção dele é pela crítica feroz e ferrenha ao parlamento que entrada a década de 30 nas mãos do nacional socialista vai terminar por detonar por implodir o parlamento agora nas mãos de outros se tentará reformar o parlamento se tentará transformar as instâncias parlamentares criar melhores estatutos para a vida parlamentar melhor estrutura de financiamento dos partidos políticos para as eleições de sorte a conseguir que nós tenhamos uma melhor representação parlamentar e dentro do parlamento que o jogo se dê de uma maneira que atende os interesses públicos agora caso brasileiro é um contra-exemplo é um contra-exemplo de qualquer ângulo que nós observemos nós temos indivíduos que não representam a população brasileira na sua grande maioria cerca de 70% do parlamento brasileiro não está composto por trabalhadores está composto por empresários só isso aqui já daria uma grande noção do tamanho e da intensidade da falha do nosso parlamento se formos analisar representatividade feminina também temos aí um outro desastre estamos aí na casa dos 15% aproximadamente se formos analisar trabalhadores temos aí outro problema empresários o volume de empresários enfim é uma digamos do ponto de se não tivermos o conceito de parlamento ideal de um lado e o parlamento brasileiro talvez seja quase que o antípoda do ideal óbvio que entre o ideal e o real há uma distância só que não precisa ser o antípoda poderíamos ter uma mescla entre o ideal e o modelo mais imperfeito imaginável nós podemos ter um modelo intermediário considerando que as instituições são falhas os humanos são falhos os interesses são muitos etc mas é que a nossa situação é terrível agora não devemos ser persuadidos como querem fazer crer que devemos fechar o parlamento e aí voltamos àquela expressão que usei alguns momentos atrás de jogar a banheira fora com água suja e a criança dentro nós temos que reformular isto nós temos que reformular e deixar num grau de operatividade tal de configuração e de representação tal que a maioria dos que compõem este espaço representativo seja a cara do povo brasileiro cara no sentido figurado ou seja tem o perfil do povo brasileiro sob todos os ângulos sob o ponto de vista econômico sob o ponto de vista de gênero de tudo enquanto não tivermos uma circunstância desse gênero obviamente as decisões dos parlamentares não serão as que convêm ao povo brasileiro então aqui nós encontramos Marcos e demais uma crítica do Schmidt que é adequada o que não é adequado ou seja o diagnóstico está certo a normatividade daí decorrente é que não é uma questão que eu acho também que vou dar como um passo atrás mas eu não perguntei sobre a questão da secularização no Schmidt e essa questão para mim é importante porque você tem uma questão primordial que seria qual que é o horizonte do projeto de Schmidt o que ele esperava parece que não é um estado que procura estabilidade pelo contrário é um conservador beligerante de certa forma é um conservadorismo o Schmidt realmente ele digamos assim mereceria este qualificativo de conservador não são poucos quase que diria uma grande parte dos intérpretes de Schmidt que o colocam colocariam como conservador muito embora a partir daí outras tantas leituras sejam possíveis e se coadunem com o conservadorismo mas eu particularmente o aproximo também de uma corrente que foi o conservadorismo revolucionário alemão da década de 20 que pode parecer a primeira vista uma contradição em termos por isso que é necessário explicar antes da gente dar outros passos Marcos o que que vinha a ser o conservadorismo alemão só em breves linhas para que se entenda que não é uma contradição em termos é que havia uma corrente conservadora proveniente do período do Kaiser Guilherme II e que após a república ser instaurada na Alemanha a república de Weimar após o final da guerra com a construção de Weimar 19 se torna um grupo refratário à nova ordem republicana então se tornam revolucionários por querer voltar à ordem anterior então são revolucionários nesse sentido são conservadores revolucionários revolucionários por pretender derrubar a ordem republicana e querer voltar aos termos da ordem anterior então o Schmitt transita ele está próximo para alguns como eu muito próximo para outros não efetivamente não deste grupo eu acredito que ele estava muito próximo porque ele sempre foi um crítico completo da ordem republicana da construção de Weimar sempre foi um crítico do iluminismo de tudo que estava à volta dos valores tanto da construção de Weimar como da república em si então Schmitt tem este digamos esta força contra a republicana contra contra a Weimar e eu creio que nunca deixa de existir no Schmitt ao longo da vida este tônus digamos assim anti-iluminista e contrário ao núcleo duro dos valores de Weimar por isso por isso que eu sempre tenho sustentado que quando os dias finais de Weimar vão chegando quando da eleição do nacionalsocialismo o Schmitt não tentou de última hora salvar a república simplesmente porque ele sempre tinha odiado a república a rigor havia no Schmitt uma tentativa de salvar a sua posição pessoal porque ele era conselheiro de diversos dos pró-homens que circulavam no poder nos últimos tempos da república de Weimar com Schleich etc mas não porque se tratasse de uma defesa em si de algo que lhe fosse caro e que ele prezasse então eventuais declarações do Schmitt contra a ascensão do nacionalsocialismo feitas de última hora mais se deviam à defesa do seu interesse pessoal que era o interesse daqueles a quem ele servia para quem ele trabalhava esse é um ponto a ser considerado mas acho que tinha mais algum ponto na sua questão a questão da secularização eu pensei aqui em analogia com Kant que buscava a paz perpétua eu fico pensando o que seria o horizonte futuro o Schmitt ele não ele não tem ele não tem uma teoria digamos assim com uma forte carga normativa ele como eu comentei antes e acho que os intérpretes que sustentam essa ideia vão num ponto certo tem uma digamos ele é um pouco escorrediço ele procura escrever de tal forma a não comprometer-se tanto que não seja possível adiante virar a esquina quando os dias assim o recomendam então no Schmitt não há exatamente uma teoria normativa extremamente clara inequívoca como por exemplo defendo a ditadura soberana defendo que tenhamos um dia um líder como o Führer não há essa defesa ou o contrário não o que há sim é uma crítica contínua e constante ao liberalismo ao liberalismo clássico há uma crítica contínua e constante ao parlamentarismo inequívoco isso agora também há no Schmitt uma interessante defesa que é do Estado forte mas o Estado forte que atua em prol do liberalismo autoritário do ponto de vista econômico então aí tem um autor muito importante que é o Renato Christ que é um chileno radicado na Austrália que é quem melhor trabalha com esta ideia que é do liberalismo autoritário e este autor então vai fazer a aproximação da teoria kelseniana do Estado forte do ponto de vista do liberalismo autoritário com o Hayek inclusive por esta via aqui por este pantanoso terreno também que é o do Freire Hayek que é o neoliberal então aí há quem procure também escrever e teorizar sobre a possibilidade de aproximação do Schmitt com o neoliberalismo autoritário extremamente autoritário do Hayek e outros digo extremamente autoritário porque Hayek deu declarações assim como o Friedman como foi ao Chile de que não havia nenhum problema ao Eu Mercúrio o jornal tradicional jornal chileno robista no Chile em 73 que não havia nenhum problema em que essa declaração foi depois de ser um pouco não havia nenhum problema em que o governo autoritário se instalasse no poder para implementar as medidas econômicas necessárias e no caso do Schmitt nós vamos ter uma concepção similar quando ele vai falar a alguns empresários alemães no final da década de 20 início de 30 ele acaba dando declarações similares ao falar do Estado Forte eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como foi a carreira do Schmitt depois do nazismo porque ele viveu quase 100 anos e a gente fala basicamente da produção dele do período anterior isso a carreira do Schmitt a partir de 45 ela é bastante conturbada porque a diferença de outros intelectuais alemães como ele não fez digamos este ato público de desnazificação como outros tantos fizeram Heidegger inclusive ele não voltou à universidade ele não pôde retomar uma vida acadêmica então exatamente a partir de 45 primeiro lugar ele passa anos na prisão alguns anos na prisão não cumprindo pena mas sendo mantido ali para dar depoimentos declarações a ver se seria levado a julgamento em Nuremberg finalmente não foi foi retirado da prisão deu lá os prestosos esclarecimentos estavam muito interessados em saber se ele tinha sido um dos que tinham alimentado a teoria da expansão do Hitler mas finalmente ele teria alimentado teoricamente teria participado mas finalmente não foi esse o caso e ele foi retirado da linha de frente daqueles que foram considerados culpados o suficiente e eu digo culpados o suficiente porque realmente se fosse julgar todos que cometeram crimes na Alemanha eu não sei exatamente quantos dias de execuções incessantes teriam de ser realizadas porque de fato no final os aliados optaram por julgar e no caso de condenar apenas aqueles que foram os mais casos mais notáveis de responsáveis pelo holocausto ocorrido patrocinado pelo regime nacional socialista muitos outros culpados ficaram a solta quer porque não foram encontrados quer porque foram reputados como de segunda grandeza se é que num fato como este alguém seria de segunda grandeza então após 45 Schmitt tem esse período que ele vai cumprir em prisão cerca de dois anos com alguma saída depois retorna e depois então ele vai viver um certo isolamento durante algum tempo até que começam a fluir novamente alguns conhecidos e os alunos admiradores e sempre na sua casa vai se formando um círculo ao redor do Schmitt um círculo de pessoas que o admiravam pela sua grandeza intelectual pela sua erudição inclusive com algum apoio financeiro de algumas pessoas e empresários que tinham mais recursos permitindo que ele tivesse uma vida digamos assim com certo grau de moderação mas conseguisse sobreviver razoavelmente bem o fato curioso desse período também é que os aliados confiscaram grande parte dessa biblioteca que nunca mais foi devolvida os norte-americanos tem um hábito de se fazer com os bens de outros que incluem até bibliotecas esta turma realmente é difícil não culpo os americanos pelo governo que tem como não culpo o brasileiro pelo governo que colocou lá mas que realmente há uma tradição norte-americana terrível no exercício da política externa ela isso tem incluindo aí esses pequenos delitos de furtos de roubo de bibliotecas bom se fosse o caso de tê-la para examinar e averiguar possível culpa do Schmitt caberia devolvê-la ao seu proprietário porque afinal de contas quer queira quer não sabemos que a biblioteca para o intelectual é um meio é um grande é um grande aparato da sua possibilidade de produção ganhar a vida pois bem então após esse período entrar nos anos 50 então Schmitt vai ter alguma produção como o Nomos da Terra a Teologia Política 2 é outra obra importante a Tirania dos Valores é outra obra importante também talvez as três mais relevantes teremos também ainda algumas obras menores alguns textos mais curtos mas os textos um pouco mais extensos eu ressaltaria esses também tem artigos que ele vai publicar mas assim realmente a obra o período da vida mais digamos que maior que mais chama atenção pelo seu brilhantismo é realmente da década de 40 para trás entre 20 e 40 ou seja dos anos 20 aos anos 30 ao final dos anos 30 agora de forma nenhuma nós vamos desprezar essas obras que eu acabei de citar que eu acabo de dizer que nós temos uma profusão de obras nessas duas décadas que pela qualidade também é uma coisa incrível mas essas que eu acabo de mencionar e outras que são menores Diálogo sobre o Poder também é uma obra mais um pouco menor etc mas que também é uma obra importante que nós vamos ter publicado ali adiante a obra sobre Donoso Cortez também especificamente é uma obra menor mas em termos de extensão não ou menor em termos de qualidade também é uma obra vai ser desse período então é interessante é um autor realmente muito muito interessante vai se dedicar a política internacional nesse período vai se dedicar a críticas às questões internacionais à geopolítica e sobre a recepção dele no Brasil o senhor falou um pouco da comparação com Francisco Campos mas havia acesso como foi depois a recepção dele e como o senhor vê a situação dos estudos hoje o Schmidt vai acabar sendo mais recebido no Brasil a partir dos anos 90 eu acredito década de 80 não é que obviamente por favor não estou dizendo nem sujeindo remotamente isso não tivesse sido lido eu quero dizer é que os leitores ainda não tinham feito não tinham digamos assim publicado o suficiente para que se tornasse uma obra um pouco mais conhecida e mesmo as traduções do Schmidt nós temos aí o conceito do político traduzido no início da década de 80 perdão de 90 então a dificuldade de ter acesso aos originais alemães só era inferior ao público leitor em alemão que é um público mais exíguo tínhamos várias obras traduzidas em espanhol mas exatamente durante o período da década de 80 tínhamos aí universidades que enfrentavam o sucateamento do período militar as verbas irrisórias para aquisição de volumes nas bibliotecas obviamente que as importações eram mais difíceis e muito mais caras enfim não tínhamos um cenário favorável a partir da década de 90 nós tivemos uma ligeira melhoria nessas circunstâncias até pela pela maior integração comercial que fomos tendo e também pelo avanço das universidades no período pós-militar digo assim pós-militar ainda que sob o Fernando Henrique Cardoso a tragédia universitária tenha sido muito expressiva nunca podemos esquecer que não havia vagas de deposição nem para professores falecidos não era aumentar a vaga era simplesmente repor a vaga de um professor uma professora que tivesse falecido então a partir da década de 90 nós vamos ter uma melhoria acho que nas ciências em geral no Brasil e eu acho que a questão do Schmitt também foi digamos sofrendo um processo de sofisticação e de maior estudo também neste período agora eu acredito que foi a partir de 2000 onde nós tivemos um adensamento um adensamento nos estudos nas publicações dissertações teses um pouco mais artigos aí eu realmente acredito que houve uma densificação acredito que nós começamos na década de 90 a dar passos mais consistentes mas digamos que em termos de volume nós temos aí mesmo a partir da década de 2000 eu acho que a gente fez um um percurso interessante eu vou partir para as três perguntas que eu faço para todos os convidados são perguntas singelas simples que com certeza você já lidou em sala de aula a primeira delas é o que é filosofia eu sinceramente achei que ia perguntar se tinha qual biografia eu estava lendo achei que podia ser esta pergunta então embora eu não seja um filósofo de profissão eu costumo decompor aquela eu costumo decompor a palavra filosofia como amigo do saber etc mas sobretudo então Marcos eu diria que é um certo apreço pela reflexão livre eu diria que a filosofia ela precisa ter este apreço pelo pensar e pela reflexão livre e de todas as áreas onde o preconceito não deve ter lugar isto não quer dizer que as opções e os valores de cada um dos intérpretes não tenha um lugar fixo e importante agora a reflexão livre e que não cria interdições a textos e autores é que me parece definitivo para qualificar a reflexão em si então eu penso que o ato de filosofar implica este elemento e a filosofia em si precisa para qualificar-se de ter esta disponibilidade para frequentar o outro para frequentar a alteridade entendido este outro esta alteridade como uma instância um sujeito um objeto com o qual eu a priori não concordo ou não compartilho em grande parte das suas ideias e da sua forma de se apresentar no mundo das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente qual foi o que mais impressionou? bem eu conheci um historiador que me impressiona e me impressionou pelo fato da sua honestidade pelo fato da sua abertura pessoal que é o Joseph Bendersky que vem a ser um dos personagens norte-americanos que é considerado um dos maiores biógrafos do Carl Schmitt então é realmente um personagem que muito me encantou pelo trato e pelo conhecimento que tem uma outra personalidade brasileira que com a qual que não era exatamente um filósofo mas talvez um filósofo político um filósofo do direito foi o Roberto Aguiar que foi reitor da Universidade de Brasília uma figura a quem também eu tratei de editar um livro lá no Senado Federal há cerca de dois anos três anos aproximadamente e realmente era também uma dessas figuras encantadoras a sua obra uma obra importante uma obra comprometida com uma visão marxista de mundo com a interpretação do mundo e da vida e das instituições e da política muito conforme com essa filosofia mas ao mesmo tempo um homem muito encantador do ponto de vista pessoal e duro nas suas posições políticas muito comprometido com essa sua forma de ver o mundo e capaz de defender politicamente institucionalmente até na mesma vida política partidária chegou a ser secretário de segurança do Rio de Janeiro também uma pessoa muito firme na sua intervenção na vida pública então é um outro personagem também que sempre me causou uma boa uma excelente impressão também um outro personagem todavia vivo tenho vários colegas que poderia citar um é um jurista que é o Marcelo Neves também é um personagem que tem uma grande incisividade capaz de formulação teórica e também de intervenção política muito séria e muito dura um outro personagem é o professor José Geraldo de Souza Júnior que por outras razões conseguiu articular o direito achado na rua e também transita com a cultura indígena transita com as diferenças transita com o outro e é capaz de reunir pessoas tem uma grande capacidade de reunião e de proatividade política e de formulação teórica também foi um ex-reitor também foi reitor da Universidade Brasília são assim algumas das personalidades isso sem fazer injustiça com nenhuma das outras como por exemplo o caso do professor Elias Dias que é um professor espanhol bastante conhecido um homem que já está na sua idade mais avançada nesse momento e escreveu uma obra que nos dias que correm inclusive é muito importante no Brasil que é o Estado Democrático de Direito ele acaba escrevendo no período em que o franquismo estava nos seus últimos tempos então ele defende justamente isso a formulação de um Estado Democrático de Direito quando o franquismo ainda não tinha ido embora então foi também alguém exilado dentro do próprio país foi retirado da sua cátedra e colocado no interior do país fique quieto aí não se mexa não é isso não foi mandado para o exterior mas foi colocado no isolamento interno talvez para ser melhor controlado então é um outro personagem também que soube enfrentar as vicissitudes do seu tempo soube lutar formular teoricamente também participar da vida política então o professor Elias Dias é um outro personagem que também conheci já há muito tempo não vejo e que me causa uma grande admiração dentre os vivos também todos que citei exceto o professor Aguiar que lamentavelmente nos deixou assim quanto o professor José Vídia Canhas que é um filósofo é um filósofo da Universidade Autônoma da Universidade Complutense de Madrid é um personagem também invejável trabalha com filosofia política mas é de uma capacidade intelectual de uma erudição e de uma rapidez de escrita e de coordenação entre atividades intelectuais e acadêmicas que é realmente singular singular bom falei de alguns aqui não gostaria de ocupar o dobro do programa falando desses personalidades que conheço realmente muito admiro mas cito algumas aqui sem dúvida nenhuma deixei de citar outros tantos alguns colegas queridos e que até por tão queridos acabei não arrolando para não parecer que interferiu a amizade com o reconhecimento que tem está vendo a pergunta sempre capriciosa mas vamos lá a última pergunta das três qual o seu filósofo ou filósofo favorito? realmente esta é uma pergunta muito difícil mas assim eu colocaria uma linha filosófica que eu acredito que é muito importante inclusive para os nossos tempos que é uma linha filosófica nacional que aliás eu acredito que lamentavelmente nas faculdades de filosofia que conheço são digamos se deixam pouco a desejar que seria uma linha filosófica nacionalista defensora da soberania e do desenvolvimento nacional então eu colocaria Darcy Ribeiro Florestan Fernandes figuras de Sinaip inclusive a parte filosófica da obra do Celso Furtado também acho que é uma linha extremamente importante então eu digamos me colocaria menos do lado de um filósofo em si do que de uma linha filosófica que seria essa realmente isto eu acredito que é aquilo que é mais importante para os nossos tempos e que eu acho que é prioritário que nós estudemos e nos dediquemos com muito com muito esmero com muito esmero eu acho que essa questão da linha filosófica me chamou atenção para uma questão que para mim é latente eu não sei como nem como articulá-la na forma mais correta mas a gente tem uma uma espécie de uma tensão no contexto da filosofia brasileira em que muitas vezes quem trabalha com filosofia brasileira é a direita porque há uma grande desconfiança em relação ao produto nacional e ao próprio trabalho teórico o trabalho intelectual que é muito caro você comentou sobre a biblioteca infelizmente nossas bibliotecas acadêmicas são muito ruins então todo mundo tenta desenvolver um trabalho teórico acaba sendo obrigado a comprar uma biblioteca particular e nós não temos geralmente hoje com certeza o salário do professor não dá conta desse tipo de luxo e quando um colega se dá o luxo de tentar fazer um trabalho como você tem feito com Carl Schmitt de um trabalho teórico de fôlego de vida inteira cuidadoso há uma desconfiança porque existe um certo populismo fácil também que acaba graçando asas já que esses meios de trabalho teórico são difíceis e nesse contexto todo há uma desconfiança de elitismo quando você é uma pessoa mais à esquerda você está sendo elitista você não está aderindo facilmente você está complexificando demais o discurso e parece que qualquer tentativa de discurso contextualizado acaba caindo para a direita como você vê essa situação não sei se formulei bem realmente nas faculdades de filosofia especificamente eu acredito que você tem as melhores condições de descrever a situação e as circunstâncias e as vicissitudes e as virtudes que estão presentes hoje em dia dado que eu convivo mais nas faculdades de direito e as de filosofia eu frequento com alguma frequência mas não tanto agora o fato é que o pensamento nacional em si ele é interessadamente interesseiramente digamos assim também desprezado colocado no segundo plano se nós formos observar até mesmo as formulações das agências de pesquisa vão exigir de pesquisadores eventualmente a publicação de artigos no exterior em língua inglesa o sujeito pode ter N publicações em português em vários países sobre diversas questões relevantes e excelentes revistas mas talvez não seja o suficiente tem que ter em inglês agora quem é que no Reino Unido vai ter interesse no trabalho do Nelson Werneck Sodré então digo eu há um desprezo pelo pensamento nacional e uma superestimação por pensadores estrangeiros que tem a ver com o próprio processo de colonização e de neocolonização do Brasil quer dizer a destruição da cultura nacional como já dizia Darcy Ribeiro é um projeto nacional só que é um projeto nacional da elite e não interessa ao povo brasileiro a destruição da cultura é um projeto não é um acaso a falta de investimentos em escola não é um acaso ou uma excentricidade é um projeto então o desinteresse né falseado por busca de maior sofisticação de pensadores alienígenas é simplesmente também parte desse projeto né que eu reputo daninho extremamente daninho aos interesses nacionais daí sublinharam as formulações dos nossos autores geniais como Celso Furtado Nelson Benek já citei já citei Florestan já citei Darcy mas há tantos outros que poderia citar historiadores né de todas as áreas que ajudam em muito a esclarecer e a que nós compreendamos o Brasil e pensadores né que dedicaram a sua vida Josué de Souza outros questão da fome físicos né químicos né que trabalharam a questão do petróleo que nos esclarecem como do que se trata afinal de contas quer dizer então é por aqui né acredito que este é o nosso é o nosso caminho é o nosso desafio porque é um caminho que está bloqueado e querem mantê-lo bloqueado o meu comentário tem a ver muito com o horizonte da filosofia mesmo porque quando você olha por exemplo a primeira tese trabalhando com filosofia africana ou afro-brasileira foi na década de 80 da Helena Teodoro no Rio de Janeiro na Gama Filho acho que na Gama Filho orientada pelo Vélez Rodrigues Antônio Paim do grupo Antônio Paim Logo Vélez Rodrigues Pois é mas essa preocupação com o nacional virou um problema de direita assim muitas vezes acontece isso e quando eu estou pensando fala não mas veja eu acabei citando vários nomes mas a gente vai deixando de citar outros tão até mais importantes como Milton Santos que falou no Rio de Janeiro quer dizer como é que nós vamos pensar o Brasil sem Milton Santos né Milton Santos é um dos grandes gêneros brasileiros não podemos colocar Milton Santos numa prateleira e esquecer Milton Santos tem que estar em cima da mesa sempre para pensar o Brasil é um pensador reconhecido inclusive internacionalmente mas nem precisaria nós precisamos saber do seu valor e trabalhar com ele eu ia comentar justamente que no horizonte da filosofia do direito é aceitável aceitável entre aspas é necessário pensar local então existem escolas já e debates e as pessoas se estranham e se estranham porque tem debate né agora é muito curioso que esses autores que você citou maior parte não são do horizonte da acadêmica da filosofia e você muito humildemente falou que não frequenta esse horizonte sendo que você tem essa formação também e como diz um ditado africano um leopardo pega chuva não perde suas manchas você sabe o que está falando sim pois é eu vou vou fechar nossa conversa eu vou pedir agora sim aquela pergunta que você quase aquela pergunta que você pressupõe mas eu vou pedir as indicações que você faz para os nossos ouvintes né o que você quiser indicar de esses autores que acabei de comentar acho que são os autores acaso não tenham lido né óbvio né acredito que quaisquer livros praticamente desses autores são textos imprescindíveis né posso supor que poucos dos nossos ouvintes a depender de nós não sei que tem um perfil etário mais alto possam ter lido tudo a respeito desses autores né mas acaso os mais jovens né dediquem-se a lê-los né dediquem-se a lê-los integralmente procurem todas as obras desses pensadores né que eu acabo de citar dentre os estrangeiros né também que ajuda a pensar América Latina que nós já dificilmente podemos pensar em soberania nacional sem pensar numa soberania da América Latina em acordos e compromissos latino-americanos Atílio Boron também é um nome importantíssimo né na escala internacional embora seja norte-americano o Noam Chomsky né que tem também uma uma extensíssima produção literária né e nos ajuda a compreender também muito dos é muitas contradições né do império por motivo contrário ao do Chomsky que é o do Atílio Boron né talvez valha a pena ler um pouco da produção do Samuel Huntington justamente por ser o antônimo por ser a voz do império né o Brzezinski também Zigniew Brzezinski foi outro dos formuladores da política externa norte-americana que tanto mal causa a América Latina há décadas né então talvez seja um outro dos pensadores desta área de geopolítica que sejam importantes né para os mais jovens também né a questão da guerra híbrida né é um tema importante a ser lido né então vale a pena procurar textos né artigos que tratem deste assunto artigos acadêmicos né para que possam fazer uma aproximação né a editora expressão popular tem alguma publicação sobre este assunto né de um autor russo contemporâneo que no momento não não me recordo o nome aqui né mas é um autor bem conhecido por esses tempos últimos mas está lá na expressão popular o título é guerra híbrida né então é um outro tema bastante importante também aconselho os textos sobre energia petróleo do professor Gilberto Bercovitch né que nos ajuda a compreender desde o direito econômico de questões geopolíticas como a Petrobras se insere até do ponto de vista constitucional institucional né nesta lógica de exploração né nessa lógica de expropriação até mesmo diria né bom já sobre o próprio Carl Schmitt não poderia deixar de indicar com toda a modéstia mas o livro que eu acabo de organizar que tem nomes e não pelo meu texto mas pelos nomes que estão dentro do livro né são mais de 50 artigos são 52 capítulos né temos professores de diversas partes do mundo muitos da América Latina da Europa né da Austrália tem um colega então dos Estados Unidos então sugeriria que quem queira entrar nos estudos schmittianos tenha aqui uma porta de possibilidades muito interessante né porque são tem autores italianos tem o Agamben tem o Carugalli tem o Renato Kritt que eu mencionei que trabalha na Austrália tem os 52 capítulos são mil e duzentas poucas páginas né então para os schmittianos ou para quem queira estudar schmitt tem este este livro que eu sim recentemente publiquei né bom realmente bibliografia não falta sobre diversos temas mas eu acredito que digamos sobre temas atuais né e sobre questões atuais nós temos muita coisa a aprender com alguns autores da década de 60 e 70 que tiveram de enfrentar a ditadura né então o próprio Florestan Fernandes quando fala da questão do negro em São Paulo né a questão racial né acredito que no Florestan nós temos muita coisa para aprender ali e o Milton Santos como também acabei de mencionar o geógrafo grande geógrafo brasileiro né vale muito a pena assim como a questão indígena o Darcy Ribeiro e os irmãos Vilas Boas também acho que são fontes que também não podemos deixar de de consultar né Josué de Souza também então realmente é muita o Brasil tem muitos problemas infelizmente muitos grandes autores para cada um deles eu vou fazer minhas indicações também a primeira é quase uma indescrição né porque eu vou contar uma historinha aqui que eu agora estou trabalhando no direito né e fui começar a trabalhar com filosofia do direito procurei indicações para o professor Paulo Arantes porque ele disse a função do professor é da indicação né o que você me indica para me aproximar olha a função do professor também é saber seus limites então nessa área aí eu não dou pitaco mas eu indico para você o Roberto Bueno você pode seguir ele que você está em bom caminho né e aí o trabalho do Roberto não é só sobre o Schmidt se você for procurar ele já falou do Francisco Campos ele tem alguns trabalhos sobre essa ideia de um direito vamos dizer assim conservador no Brasil ele tem alguns estudos mas tem os estudos de base lá você pode procurar livros mais antigos dele sobre Kelsen sobre Bob então você pode encontrar as outras versões do pensamento do professor Roberto Bueno mas também ele tem essa versão de trabalhos voltados para o momento ele tem publicado de jornais acho que o 247 ele geralmente publica tem publicações vamos dizer assim mais jornalísticas não sei se é o termo mas são colunas que ele vai comentando o tempo presente que é uma tarefa também primordial para que nosso trabalho acadêmico faça sentido esse diálogo com o tempo presente e tem feito lives também então seguir esse trabalho é importante e para quem é schmittiano ele tem a publicação de um livro uma interpretação conservadora revolucionária de Karl Schmitt está o volume 1 mas ele prometeu o volume 2 e é um trabalho magnífico assim e você vai acho que você vai encontrar Karl Schmitt somente você vai encontrar toda a contextualização e um diálogo que não foge das dificuldades assim então por exemplo eu fui ler coisas sobre a situação do Heidegger no texto dele que eu não encontrei lugar nenhum os debates sobre o Heidegger estão lá dentro mas eu estou dizendo dando um exemplo mas tem diversos outros autores nessa contextualização e como a promessa de um volume 2 o primeiro volume tem mais de 800 páginas então é um trabalho de uma vida se você for procurar se você for mais econômico você pode encontrar ativos do professor Robert Bueno como um artigo sobre Karl Schmitt e Hans Kelsen já é um bom começo vá atrás desses textos para se aproximar e ver se vale a pena ser aquilo que interessa agora outras indicações que eu quero fazer é lembrar aqui um episódio do próprio podcast de filosofia pop em 95 e 96 que a gente falou com o professor Willis Santiago Guerra Filho então lá a gente falou sobre direito e filosofia filosofia e direito então tem algumas conexões ali que eu acho importante para você que está interessado em questões de filosofia do direito e também vou deixar de citar que eu acho importante lembrar o episódio que a gente fez sobre ética com o professor Roberto Romano em que há um diálogo dessa talvez dessa tradição que o professor Roberto Bueno colocou existe uma tradição de pensamento brasileiro aí e a gente pode encontrar muita gente boa que precisa ser considerada como parte desse pensamento dessas pessoas que nos ajudam a pensar esse problema Brasil professor eu agradeço a conversa vou deixar o espaço aberto para você deixar suas palavras finais deixar o recado divulgar o que o senhor quiser divulgar eu agradeço muito eu agradeço muito pelo convite para conversar contigo foi uma conversa muito agradável certamente espero que tenhamos desdobramentos nas nossas conversas nos nossos contatos e que de alguma forma eu tenha podido conversar também com seus estudantes e com o público mais amplo que eventualmente venha ter acesso a este material com os quais eu também espero poder conversar e esta minha manifestação de expectativa de diálogo é tão genuína e franca na qualidade de servidor do estado e não de um governo que eu me considero que eu sempre disponibilizo o meu whatsapp que é o 34 99770 2285 como eu compartilho o telefone com a minha esposa então não se assustem que vai aparecer o nome dela mas sou eu mesmo tem lá o rosto ali onde seria o rosto aparece a capa do livro esse livro que eu acabei de citar e então realmente tenho sempre a expectativa muito grande de poder interagir com as pessoas de poder ter um contato que faça com que eu transite para além dos muros acadêmicos então realmente é uma expectativa sincera que tenho de continuar o contato o diálogo não só contigo como com todos os ouvintes que porventura tenham a oportunidade de entrar em contato com o nosso debate aqui realizado no dia de hoje era isso um forte abraço saúde muita resistência a todos e aí gostou do nosso episódio apoia a gente lá no Catarse é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop arroz e aí a e e e e e